Foi a deixa. Ainda contaminada pelo clima de impeachment, a internet se viu mergulhada numa avalanche de reações. Boa parte indignada com o tom supostamente machista da revista. Celebridades, militantes, anônimas. A maioria das fontes da região sudeste, todas publicaram sua versão transgressora do estereótipo. Mais uma vez cristaliza um estereótipo de como nós mulheres devemos nos comportar numa condição de subalternidade e submissão. Servindo aos homens como pessoas que não têm autonomia, agência própria e muito menos capacidade de decidir sobre a própria vida. Mas teve quem defendeu a publicação que trouxe o perfil de Marcela Temer curiosamente sem ouvi-la. A verdade é que num mundo mais atento e ciente de seus direitos, o fenômeno que esquentou o Twitter não ficou impune. Machismo nem recatado. Por favor.